Em Goiânia, é fácil encontrar o litro da gasolina acima dos seis reais. E para o desespero do consumidor, um novo aumento no preço dos combustíveis começa a valer a partir de hoje. Nós ficamos desesperadíssimos, nem desesperados só não. De novo? Ai meu Deus, quanto? O reajuste nas refinarias deve ser de 16 centavos para a gasolina e de 10 centavos para o óleo diesel, que não sofreu um aumento desde maio deste ano. Os novos valores seguem a cotação internacional do barril do petróleo, que disparou recentemente. A alta dos combustíveis atinge diretamente quem trabalha como motorista de aplicativo. Estou quase pagando para trabalhar. Vendo os amigos quase todos saírem, porque a maioria saiu agora, porque não tem condições. A gente está quase que pagando para trabalhar. Segundo a Petrobras, o preço do litro do diesel vendido pela estatal representa 54% no valor nas bombas e 32% no preço final da gasolina. De acordo com o presidente do Sindiposto, o repasse dos reajustes aos consumidores vai depender dos postos e das distribuidoras. Primeiro saber de quanto as distribuidoras irão repassar desse aumento da refinaria para os postos. E depois, cada empresário, como tem a liberdade de definir o seu preço a ser cobrado nas bombas, cada empresário definirá aí qual preço será repassado ao consumidor. E para desanimar qualquer consumidor, adivinha qual produto que também será reajustado? Isso mesmo, o gás de cozinha. E foi só divulgar o aumento para disparar a procura nos depósitos em Goiânia. Eu vendi uns 10 bujões a mais. E os meus pregados, os meus amigos no aplicativo, começou a desorçar os gás que estavam mais baratos para o próximo aumento que vai vir agora, nesse momento. É muita gente que aproveitou nessa, para comprar gás, para estocar, para não pegar o ajuste. O botijão de 13 quilos deve sofrer um aumento da Petrobras de R$ 3,80. Mas, segundo o presidente do Sinergás, o preço final para o consumidor deve ser ainda maior. O produto que era encontrado por R$ 100 pode passar para R$ 105 e até R$ 120, dependendo da região do estado. Eu não queria estar no lado do consumidor, nem no lado do empresário, porque nós hoje, como empresário, passamos dificuldade. O empresário e o consumidor estão passando mais, porque nós não conseguimos comprar o que nós esperávamos. Estão comprando menos e vendendo mais caro. E o consumidor não tem o dinheiro para comprar o gás. E manter essa chama acesa vem sendo um desafio para muitos comerciantes. Esse é o 15º aumento do gás de cozinha somente neste ano. E, diante de um cenário nada animador, muitas atividades estão resgatando engenhocas antigas, como o velho fogão a lenha, para reduzir custos e se manter no mercado. Esta pizzaria em Goiânia consumia por mês cerca de 12 botijões de gás de 13 quilos. Um custo de R$ 1.200 mensais. Com o mesmo gasto, ele consegue manter a produção das pizzas por até quatro meses. Porque com os aumentos constantes do gás de cozinha, torna quase que inviável você manter um cronograma, um orçamento, né? Porque você não tem como mensurar até onde que vai esses aumentos abusivos. E sem perspectiva nenhuma, né? Sem perspectiva de estabilidade. Acho que, se não me engano, é o 15º aumento desse ano, né? E a gente só está na metade do ano ainda. E a gente só está na metade do ano.